A CIDADE NO BRASIL 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 E, portanto, como em todas as leis E nós sabemos que as leis vão mudando constantemente Muitas vezes a infecção daqueles a que lhes dá jeito Mas isso já são outras questões Então, no livro dos espíritos Que é sempre algo que nós devemos consultar Porque tem lá muita resposta A estas parábolas que vêm no Evangelho Também tratava, naquela altura, do casamento e do celibato E na questão 695 É perguntado Será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E os amigos respondem que é um progresso na marcha da humanidade O que é que nós entendemos daqui? Existe a necessidade do casamento Só dessa forma É que nós concedemos a oportunidade Aos companheiros que estão do outro lado Falando de uma situação normal Para eles regressarem Portanto, em princípio, em casa Têm a aspiração de ter filhos E são precisamente esses filhos Que vamos ver mais tarde São aquelas oportunidades que nós damos ao lado de lá Para que possam vir resgatar Para que possam vir corrigir E não esqueçamos que todos eles Somos nós Somos nós Estamos aqui, vindo de um pai e de uma mãe Em princípio Para poder resgatar Para poder corrigir E também, muitas das vezes, para poder ajudar os próprios pais Isso é parte interessante da reencarnação Kardec Continua dizendo que no casamento O que é de ordem divina É a união dos sexos Para que se opere a substituição dos seres Que morrem Mas as condições que regulam essa união São de tal modo humanas Que não há no mundo inteiro Nem mesmo a cristandade Dois países onde elas sejam Absolutamente idênticas E nenhum onde não hajam Com o tempo Sofrido mudanças Daí resulta que Em face da lei civil O que é legítimo num país Em dada época É adultério noutro país E noutra época Isso pela razão De que a lei civil Tem por fim regular os interesses das famílias Interesses que variam segundo os costumes E as necessidades locais Então, mais uma vez Recorrendo ao livro dos espíritos Está na lei da natureza Ou somente na lei humana É indubilidade absoluta do casamento E os amigos respondem Que é uma lei humana Muito contrária à da natureza Mas os homens podem modificar suas leis Só as da natureza são imutáveis Vejamos aqui que o livro dos espíritos É sempre um apêndice muito bom Para podermos estudar o Evangelho Então chegamos a isto No casamento O que é que é divino O que é de ordem divina É a união dos sexos Para que se opere a substituição dos seres E isto é a reencarnação de modizia Só dessa forma É que nós cá estamos Não existe outra possibilidade A reencarnação é tão bela Que nos permite Muitas vezes vir Na família certa No sítio correto Há muitas histórias Que nós vemos Nos livros espíritas De crianças Que têm um ódio Que não conseguem explicar Da mãe ou do pai Ou ao contrário Também acontece E está precisamente relacionado E está precisamente relacionado Com esse reajuste Que é necessário que acontece Porquê é que eu falo isto E isto estou a repetir É que Nisto que nós estamos a falar Do casamento Do divórcio Tem uma importância Tão grande Porque nos dias que correm É tão fácil casar E é tão fácil descasar Que ninguém já dá importância À importância real Que um casamento tem É só casar É uma festa Convidamos alguém Recebe-se umas prendas E está feito Depois De hoje para amanhã Já não gostamos De alguma atitude Do companheiro E então decidimos despachar E está feito Porque passou a ser algo que é Não tem valor E a responsabilidade disso está Nós enquanto pais neste momento Não conseguir passar os valores necessários Para que os nossos filhos Saibam a responsabilidade Que é um casamento E o que vem a seguir Kardec continua dizendo-nos Que na união dos sexos A par da lei divina material Comum a todos os seres vivos Há outra lei divina Também é a lei mutável Como todas as leis de Deus Exclusivamente moral Que é a lei de amor Foi aquilo que Jesus O grande psicólogo da humanidade Que é aquilo que eu não sou E este trabalho Especialmente difícil para mim Porque neste tempo Que eu cá estou a dar palestras É a primeira vez Estou a falar disto Eu pensei que já tinha falado Mas não E desperta algumas coisas Em nós Como em todo o evangelho E então Se nós não tivermos a capacidade De saber o que é amar Do que é o amor O real amor Não é nós dizermos Alguém que amamos Porque isso é muito bonito E não tenho dúvidas Que a gente se sinta na altura Aquilo que está a dizer Mas não é o real amor Porque amor também é desapego É poder libertar o outro Portanto o amor É um conceito enorme Mas a veta que se abre Depois estava lá muita coisa Então quis Deus Que os seres se unissem Não só pelos laços de carne Mas também pelos lados Também pelos da alma Afim de que a afeição mútua Dos esposos Se lhes transmitisse aos filhos E que fossem dois E não somente um A amá-los A cuidar deles E a fazê-los progredir Responsabilidade enquanto pais Naquele ser que vem no mundo Nas nossas mãos Para os poder guiar E encaminhar na vida Não tínhamos dúvidas Eu ainda tenho Pouca idade Em relação a almas Que cá estão Mas até agora Eu continuo a guiar O meu filho Que é o mais velho Possivelmente irei guiá-lo Durante mais alguns anos Porque a função de pai É até depois De nós partimos Então Do livro Vida e Sexo Na psicografia de Chico Xavier Emmanuel diz-nos Que o casamento Implica O regime de vivência Pelo qual duas criaturas Se confiam uma à outra No campo da assistência mútua Essa união Reflete as leis divinas Que permitem Seja dado Um esposo Para uma esposa Um companheiro Para uma companheira Na criação e desenvolvimento Dos valores para a vida Dolorosa Sem dúvida A união Considerada menos feliz Claro Que não existe A obrigatoriedade Para que alguém Suporte A contragosto A truculência Ou o peso De alguém Ponderando-se Que todo o espírito É livre no pensamento Para definir-se Quanto às próprias Resoluções Que haja porém Equilíbrio suficiente Nos casais Jungidos Pelo compromisso Afetivo Para que não Percam a oportunidade De construir A verdadeira Libertação Regressando ao Evangelho Nas condições ordinárias Do casamento A lei de amor É tida em consideração? É peça fundamental Ou é obrigatório Que exista amor Entre os dois Para que se case? Nós vemos Felizmente Não com muita frequência Pessoas que são Obrigadas a casar-se O que o homem Não existe Onde provavelmente Aquilo vai acabar Num desastre Onde se calhar Uma das partes Vai sofrer Provavelmente Será melhor Mais do que o homem Então Kardec continua dizendo-nos Que de modo nenhum Não se levem Tem conta a afeição De dois seres Que por sentimentos Recíprocos Se atraem um para o outro Visto que as mais das vezes Essa afeição É rompida O de que se cogita Não é satisfação do coração E sim do orgulho Da vaidade Da cupidez Numa palavra De todos os interesses materiais Casamentos por interesse Casamentos por interesse Porque uma das partes Tem muito dinheiro E a outra vai precisar Desse dinheiro Para se salvar Entre aspas Casamentos de negócios Casamentos forçados Como dizia Reparem que há 150 E qualquer coisa 160 anos Já se falava Nessa altura Mas se andarmos Mais para trás Porque nós estamos A falar de casamento Mas vamos também A falar do divórcio Já na altura Na lei de Moisés Também se falava E abordava Essas possibilidades Então nem a lei civil Porém Nem os compromissos Que ela faz Se contraiam Podem suprir A lei de amor Se esta não presida A união Resultando frequentemente Separarem-se por si mesmos Os que há força Se uniam Torna-se um prejúrio Se pronunciado Como forma banal O juramento feito Ao pé do altar Daí As uniões infelizes Que acabam tornando-se criminosas Dupla desgraça Que se evitaria Se ao estabelecerem-se As condições do matrimónio Se não abstraísse Da única Que o sanciona A lei de amor Voltando à questão Dos casamentos Até porque há pouco tempo Fui a um Agora está na moda Fazer-se aquelas juras todas No meu tempo Não era assim Mas agora está na moda Fazer-se aquelas juras todas E Com que facilidade E com que futilidade Se faz Essas juras todas Quando sabemos Até porque a comunicação dos lados Aquilo não se vai cumprir A não ser aquele mundo Mesmo muito radicalmente Por isso É que era importante Que a condição amor Existisse Porque um casamento Também é feito de decedências Nós não podemos estar À espera De ser-se tudo À nossa maneira E isto faz-me lembrar Uma história Que eu já conhecia Não me lembrava E depois a procurar Aqui para fazer o trabalho Acabei de descobrir Creio que é em França Um casal Que fazia na altura 50 ou 60 anos De casar Portanto já estavam casados Há muitos anos Um jornalista entrevistou O senhor E perguntou-lhe Qual era o segredo Para aquele ter durado tanto E o senhor disse Eu não sei Mas posso-lhe dar um exemplo Está a ver aqueles Cacetinhos pequeninos De pão Eu adoro Aqueles biquinhos Eu adoro aqueles bicos E dou à minha mulher Porque aquilo que eu mais gosto De olhar E quando perguntaram À mulher Ela deu o exemplo Exatamente o mesmo Mas ao contrário Eu estar casado E este ter durado tanto Está a ver aqueles pãezinhos E o jornalista começou a sair Porque era exatamente A mesma coisa Só que ela diz Ele está-me sempre a dar Eu não gosto nada daquilo Só que vou comendo Porque lhe faz feliz A senhora andava há 60 anos A comer Um biquinho de pão Que não gostava Mas o homem Na ideia dela Dele Ela gostava Isto é cómico É verdade É cómico Mas é um pouco por aí O casamento é de feitos de cedências O namoro é feito de cedências Mesmo até no trabalho Se formos olhar a tudo A amizade é feita de cedências O trabalho é feito de cedências E vamos criando aqui um jogo Do hora dá Hora recebe Para que as coisas vão funcionando E sem prejuízo de ninguém Joana de Ângeles E eu aconselho muito deste livro Até porque nós já fizemos aqui O estudo disto Algum Que é o SOS Família Muito virado para os pais É um livro muito interessante É um livro fininho É muito interessante Ela diz-nos que Há sinais de alarme Irritabilidade Irritabilidade com Tomás Sempre que se avizinha do lar Desinteresse pelos problemas do outro Falta de intercâmbio de opiniões Atritos contínuos Que ateiam fagulhas De irascibilidade Capazes de provocar incêndios Em formas de agressão Desta ou daquela maneira Eu acho que todos nós Já experienciamos Pelo menos uma das coisas Que aqui está E Joana de Ângeles É uma grande psicóloga E se ela nos traz isto É para nos colocar a pensar Todo este trabalho Eu vou buscar alguns exemplos aqui A O SOS Família É para nos colocar a pensar No Evangelho continuamos Dizendo que a lei civil Tem por fim regular As relações sociais E os interesses das famílias De acordo com as exigências Da civilização Por isso é útil Necessária Mas variável As leis são necessárias Deve ser previdente Porque o homem civilizado Não pode viver como selvagem Nada entretanto Nada absolutamente se opõe A que ela seja O corolário da lei de Deus Os obstáculos Ao cumprimento da lei divina Por mano Dos prejuízos E não da lei civil Um dia Perguntar-se-á O que é mais humano Mais caridoso Mais moral Se encadear um ao outro Dois seres Que não podem viver juntos Se restituir-lhes a liberdade Se a perspetida De uma cadeia indossolúvel Não aumenta O número de uniões Irregulares Novamente em SOS Família Benedita Fernandes Diz-nos que o lar estruturado No amor e no respeito Aos direitos De seus membros É a mola Propulsionadora Do progresso geral E da felicidade De cada um Como de todos Em conjunto Para esse desiderato São fixados Compromissos de união Ante Do berço Estabecendo-se diretrizes Para a família Cujos membros Se voltam a reunir Com finalidades específicas De recuperação espiritual Espiritual E de renascimento Intelecto-moral No rumo da perfeição Relativa Que todos Alcançarão Nós já vamos ver Uma coisa interessante Que eu também desconhecia E encontrei Enquanto fazia o trabalho Tudo aquilo Que nós Na posição Em que nós estamos Hoje E falando aqui Do casamento Em específico Existe um preparo Do outro lado Da vida Se calhar Eu na altura Eu e a minha mulher Combinamos Vir cá Eu penso Muitas vezes Terá sido assim E decidimos Juntar-nos E casar-nos Para fazer Uma vida Às vezes Eu digo Muitas vezes À minha mulher Que A minha família Seu eu, ela E os meus filhos Claro que eu tenho Os meus pais Tenho os meus sogros Tenho todo o resto Também a família Mas a minha família A minha mulher E os meus filhos Foi essa família Que nós criamos E que levámos Para a frente De facto Eu fui buscar A minha mulher Era um sítio Foi uma situação Interessante Eu fui buscar Entre aspas Não sei se foi ela Que me foi buscar A mim Porque nem sequer Era suposto Ir trabalhar para lá E fui trabalhar Por brincadeira E fui lá Desencantá-la Curiosamente Era a terceira Liliana Com quem eu namorava Portanto O nome da Liliana Já lá andava Eu não sabia bem Porquê Mas foi lá Que a fui encontrar E de facto Nós completamos Muito Ela consegue ser Muito Equilibrada Em determinadas Coisas que eu não sou Sou mais Estovado Pode não parecer Mas sou Inermo-me com muita facilidade Ela já não E noutras coisas Eu sou o equilíbrio Que ela necessita Por isso eu acredito Mesmo muito Mesmo até De De regressar A uma casa espírita Que nós nos encontramos Foi por algum motivo Não tenho dúvidas disso Felizmente Era aquilo que nós queríamos Era ter dois filhos Que temos O que nós gostávamos Era que fosse um casal E é Totalmente diferentes Um do outro Um é uma paz Que a gente até se esquece dele A outra É o Deus me livre Mas faz parte E é interessante Saber que A missão Que nós trazemos cá Enquanto pais Saber que de um lado É mais facilitado Do outro Não é Mas que vieram cá E nós viemos Nos pais Que precisamos Voltando aqui Aos casamentos Eu não sabia Mas aqui Segundo Martins Paralva No livro Estudando a Mediunidade Existem cinco tipos De casamentos Que é interessante Para mim O casamento Era só um Mas afinal não Existem os acidentais Que são duas pessoas Que pronto Decidiram mais Loar Em favor O ato Do que propriamente Conhecerem-se E geraram um filho E depois casam-se Assim à pressa Portanto uma coisa Que aconteceu É um casamento Acidental Era algo que estava Preparado Existem os provacionais Que são Reencontro de almas Para reajuste necessário A evolução de anos A maioria dos casamentos A maioria dos casamentos Obedece a esta classificação A compreensão A boa vontade A boa vontade A tolerância Com a alma Com o objetivo de redimí-la Pode ser o homem Ou a mulher O sacrificado Existem os afins Que é o reencontro De corações amigos Para a consolidação De afetos E os transcendentes São almas Engrandecidas no bem E que se buscam Para realizar Realizações imortais Ou que trazem Uma missão Para trazer algo De novo ao mundo E decidem regressar Com toda aquela Preparação Que é feita Do outro lado Da vida Para que assim Levem a bom porto A missão Que trazem Em contrário Ao casamento Temos o divórcio Não deixa de ser interessante Que Kardec Traga estes contos Para o Evangelho Penso que Nós contamos Com algo Do Evangelho Mas não contamos Que o Evangelho Vá falar do divórcio E porque é que ele existe E a necessidade Que nós teríamos Em mãos Para que Pudéssemos Não fazer acontecer isto Mais uma vez Voltando a Não quer dizer Que o divórcio Não tenha que acontecer Porque se alguém É maltratado É violentado Obviamente Não vai manter O casamento Só porque O Evangelho Diz que Não devemos Divorciar Não é isso Nós já vamos ver Mais à frente Que não é isso Que ele diz Mas É Colocar-nos Mais uma vez E repetindo A pensar Que se calhar Nós desistimos À partida de algo Que com esse trabalho Seria benéfico Não só De um para um lado Como também Para o outro Kardec Vai-nos dizendo Que o divórcio É a lei Humana Que tem por objeto Separar legalmente Que já de facto Está separado Não é contrário À lei de Deus Pois que apenas Reforma O que os homens Hão feito E só é aplicável Nos casos Em que não se levou Em conta A lei divina Se fosse contrário A essa lei A própria igreja Seria obrigada A considerar Prevaricadores Aqueles de seus chefes Que por autoridade própria E em nome da religião Hão imposto o divórcio Em mais de uma ocasião E a dupla Seria aí A prevaricação Porque nesses casos O divórcio Há objetivado Unicamente Interessos materiais E não A satisfação Da lei De amor Nem mesmo Jesus Consagrou A indissolubilidade Absoluta Do casamento Não disse ele Foi por causa Da dureza De vossos corações Que Moisés Permitiu Despedir-se As vossas mulheres Isso significa Que já ao tempo De Moisés Não sendo a afeição Mútua A única determinante Do casamento A separação Podia tornar-se Necessária Acrescenta porém No princípio Não foi assim No princípio Não foi assim Então No princípio Da humanidade Não era assim Porquê Que se tornou assim Com a lei de Moisés Era fácil O divórcio Mais ou menos Quem era A forma como Interpretaram as leis É que fizeram Com que fosse fácil E existia Todo um procedimento Para que se pudesse Divorciar Naquela altura E os motivos Eram os mais Estapafúrdios De tudo Bastava até Puro e simplesmente Deixar de gostar Da cara da pessoa Ou porque ela Não tinha piada Então pronto Isso era o bastante Para que se divorciasse E então Existia aí O repúdio Redupiando Redupiando Repudiando A esposa Portanto o divórcio Estava feito E o homem Estaria livre Para Para procurar Ou para casar Novamente Na realidade O procedimento Não era esse Existia Uma Uma carta Portanto o homem Tinha que emitir Uma carta De divórcio Para a mulher Dizendo que Portanto entregava Em mama Dizendo que Não iria casar Mais com ela E isso Libertava a mulher Para que ela Pudesse Regressar novamente A casa dos pais E que pudesse Até refazer A sua vida E só depois É que A repudiava Ora Dava-lhe jeito Que ficasse Só pela parte Do repúdio Porque ao fazer A carta de divórcio Eles tinham Que devolver Parte Dos valores Que tinham recebida Quando O casamento Como não dava jeito Há que interpretar A lei À maneira Que lhes dava jeito Então só Repudiava A mulher Era coitada Uma desgraçada Porque tinha que ficar Para ali Não podia Regressar A casa dos pais Não podia Refazer a vida Muitas das vezes Tornava-se Escrava Ou criada Da nova mulher E assim Sucessivamente Até o homem Decidir Um dia Não gostar mais Daquela E repudiava novamente Então já eram duas E ele casava novamente Na realidade A lei de Moisés Não é assim Nós homens É que Homens É que Criamos Ou interpretamos A lei À forma Que nos deu jeito Para que Não fosse Tão difícil Porque somos Orgulhosos Porque gostamos De valores materiais E portanto Se era assim Naquela época Aquilo que eles gostavam Aquilo que nós gostámos Hoje também Nós Entre aspas E portanto Levámos sempre À frente Aquilo que é material Ao invés Daquilo que nós Devíamos ter Que é aquilo que nós Aprendimos aqui Nesta casa Que é libertar-nos Disso Esse será Um dia A nossa salvação Então Regressando aqui Ao evangelho Não era assim Na origem Da humanidade Porque o egoísmo E o orgulho Não estavam Tão vincados em nós E viviam Segundo a lei De Deus As uniões Derivando Da simpatia E não da voidade Ou da ambição Nenhum Isso ajudava Ao repulho Amava-se mais Naquela altura Do que quando Fomos evoluindo Quando nós temos Muitas montras Daquilo que o nosso Amigo O José António diz Faz com que tenhamos Muitas escolhas Na nossa mão E essas escolhas Que nós fazemos São muitas das vezes As erradas São muitas montas Muitas possibilidades Por isso é que Seja o O vosso dizer Sim, sim, não, não Faria muitas das vezes São que não errassemos Ainda há dias Eu discutia Com alguém Não me recordo Quem Discutia em trás Com relação A dar muitas opções A uma criança Mesmo até Para vestir Que causa logo Um grande problema De manhã E depois já vai Irritado para o trabalho Porque discutiu Com a filha Ou com o filho E foi para a escola Porque lhe deu Sete ou oito Hipóteses De vestuária Para ele vestir Se nós Reduzíssemos isso A duas possibilidades Era mais fácil Que ela escolhia um Ou escolhia outro Isso serve para tudo na vida Isto que eu disse É até mais profundo Se nós pensarmos melhor Mas dar muitas opções De escolha Nunca dá bom resultado Nunca dá bom resultado Nós temos uma esquerda E uma direita Não temos meias esquerdas Nem meias direitas Então vamos para o lado Vamos para o outro Se assim fossem as nossas resoluções Na vida Com certeza seria mais fácil Voltando ao SOS Família E mais uma vez Este livro é impecável É pequenino É fácil de ler E é uma ajuda vital Alguns dos companheiros Que aqui estão Conhecem o livro E sabem que o que eu estou a dizer Não é errado É natural que ocorram desacertos Ao invés, porém Da separação E reajustamento A questão não é A de uma nova busca Mas a de Um redescobrimento Do que já possui Eu conheço uma pessoa Que já vai no quinto casamento E eu há É que há uns tempos Dizemos Não aprendes Porque vais casando Vais casando E então Não era Quem ele próprio Se calhar Mais valia Investires Antes Num namoro Conforme deve ser Ao invés de casares Ao final Não conheceste a pessoa E depois Nem sequer Nos dámos ao trabalho De fazer um sacrifício E tentar perceber Que às vezes O erro não é Do lado de lá É do lado de cá Porque é mais fácil Ver o defeito Do lado de lá Que admitir Os nossos defeitos É mais fácil Dizer que o outro lado É que está errado Que nós dizemos Que nós é que estamos errados Quando é para este lado É sempre mais difícil E aqui a Joana de Angles Quando diz que Redescobrir O que já possui É que muitas das vezes Se nós conseguirmos Dialogar com o par Resolve-se muita coisa Existe falta de diálogo Com os pares Homem e mulher Joteiam-se Ficam voados Um para cada lado Vai passear o cão O outro vai lá A hora doce Mais ou menos O que acontece lá em casa Portanto Ao invés de pararem-se Para lá É isto Assim Assim O que é que tens a dizer Mas para isso É preciso Que nós saibamos Calar e ouvir Que é outro problema Que nós temos Porque em nós Ainda está muito arraigado O querer ficar Por si Também não estou a dizer Mentira nenhuma Então antes da decisão Perceptada Ceder cada um No que lhe concerne Em benefício dos dois Cedências Como dizia Viver em conjunto É o mesmo que viver Em sociedade É o mesmo que trabalhar Em conjunto Com várias pessoas É preciso ceder Uma outra senhora Comia os bicos de pão Há 60 anos E não gostava daquilo Aqui há uns tempos Tivemos um companheiro Que se comunicava E dizia Que comia um bolo de chocolate Ou um bolo qualquer E ele nem sequer gostava daquilo Mas porque a mulher fazia Ele comia Fazia o sacrifício Só para haver feliz Era uma cedência Se o companheiro se desloca Lentamente da família Refaça a esposa ou lar Tentando nova fórmula De reconquista e tranquilidade Se a companheira se afasta Afetuosamente Pela irritação Ou pelos ciúmes Tolera o esposo Conferindo-lhe Confiança e renovação De ideias Vai mais longe Isto continua o Kardec Especifica o caso Em que pode dar-se o repúdio O de adultério Ora, não existe adultério Onde reina Sincera afeição recíproca É verdade que ele proíbe ao homem Descusar a mulher repudiada Mas cumpre-se Em vista os costumes E o carácter dos homens Daquela época A lei mosaica Neste caso Prescrevia a lapidação Querendo abolir um usuário Precisou de uma penalidade Que o substituísse E a encontrou no apróbrio Que adveria da proibição De um segundo casamento Era de certo modo Uma lei civil Substituída por outra lei civil Mas que Como todas as leis Dessa natureza Tinha de passar pela prova Do tempo Então Eu descobri aqui Neste livro O Evangelho dos Humildes Por Eliseu Rigonati Que nos diz que o Espiritismo Não pode concordar Com a separação dos casais Porque quase toda a separação É motivada pelo óbvio E a lei que o Senhor nos deu É amai-vos uns aos outros E além disso A separação nada Resolve de definitivo Bem sabemos que Os Espíritos que erram juntos Os juntos terão de corrigir o erro A incompatibilidade de gênios Tão citada para justificar a separação É o reflexo dos erros Das encarnações passadas E dois Espíritos que se odeiam Frequentemente se unem Pelo sacro-santo laço da família Para com menos repugnância Extinguirem o ódio Que os separaram Por conseguinte A separação é um recurso provisório apenas Porque nas encarnações futuras Terão de trilhar juntos Os mesmos caminhos Até que se harmonizem Com as leis divinas Ou seja Eu vou-me separar de alguém hoje Mas eu vou ter que estar com ela Mais não sei quantas encarnações Até resolver isso Portanto Esqueçam-se Se vocês pensam As leis divinas É a providência humana Tocando-nos unicamente A obrigação de respeitar-lhes A livre escolha Sem ferir-lhes a decisão Terminando com André Luiz Na obra Ação e Reação Enfatiza que o divórcio Não soluciona o problema Da redenção Porque ninguém se reúne No casamento humano Ou nos empreendimentos De elevação espiritual No mundo Sem o vínculo do passado E esse vínculo Quase sempre significa Débito do Espírito Ao compromisso vivo E delongado No tempo O homem ou a mulher Desse modo Podem provocar o divórcio E obtê-lo Como sendo o menor Dos piores males Que lhes possa acontecer Ainda assim Não se liberam Da dívida Em que se acham Incursos Que a bem-lhes voltar Ao pagamento respectivo Tão logo Seja oportuno Atenção Que o Espiritismo Não proíbe o divórcio Não entitudem isto Como sendo De algo que nós De facto O não concordar Não é não aceitar Não concordamos Porque aquilo tudo Que nós já vimos Existe uma possibilidade Nós estamos aqui Num trabalho Enorme De reajuste Claramente Como eu disse Se somos sacos de pancada Obviamente Não vamos continuar Um dia mais tarde As coisas resolvem-se O aprendizado É contigo Não tem de ser feito Tudo hoje Sabemos que Viremos cá Mais vezes Portanto Façamos o melhor Que consigamos Enquanto cá estamos No caminho Que fazemos Com aquele que escolhemos Para ser o nosso par Casado Junto Não interessa E para que sejamos O mais felizes possível Dentro da felicidade Que cabe a cada um Este era o trabalho De hoje Sobre casamento E divórcio Se quiserem colocar Alguma questão Que eu saio a responder Será um procuro E depois respondo Não faço Aconselhamento Matrimonial Não vale a pena Procurar Porque eu também Não sou perfeito Não havendo questões Mais uma vez Recursando Nem sei se ele existe Para a venda Mas o livro SOS Família É mesmo muito bom Olá Mas se não houver Quem estiver interessado Não vamos encomendar Então vamos todos Orar Agradecer a Jesus Pela oportunidade De estarmos aqui Novamente reunidos Nesta casa Agradecer aos Benfeitores Espirituais Pelo Lombar Pela paz Que trouxemos Agradecer a possibilidade De estudar O Evangelho Aprendendo com ele E se possível Aplicar Nas nossas vidas Agradecer Porque nos encontramos Aqui E a oportunidade Que temos hoje Que ela possa ser Aproveitada ao máximo Que possamos aprender O que é o amor A fraternidade Que possamos aprender A caridade Para com todos Que Jesus Que Jesus possa estar Nas nossas vidas Que Jesus possa estar Com todos aqueles Que se encontram lá fora Nos hospitais Nos locais Nos locais De dor De sofrimento De ranger De dentes Que Jesus possa estar Naqueles que Não têm Que Jesus possa estar Com aqueles Que fogem Nas guerras À fome E ao desespero Que o mestre amigo Possa estar Com todos Dentro de todos Dentro de todos No meio de todos Que ele possa emanar O calor Do amor Que nos trouxe Nos ensinou Que possamos assim Agradecer Ao mestre Jesus Corre-nos Com o teu manto De misericórdia Acompanha-nos Até cá E fica Connosco E assim seja De misericórdia De misericórdia De misericórdia E assim seja